Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bola massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença faz minha cabeça Eu vou chegando, eu vou mostrando disciplina Ele não vai ter beat, você não vai ter rima Porque pra mim você não é bom Você tá com a camisa da poréia, mas você não manda bem no som Mas você tá enganado Quando você fez o beat, você não fez improvisado Você falou que você tem a disciplina aliado A prova disso foi o cuzão chegando atrasado Realmente, eu cheguei atrasado Eu quero que se foda, você é um recalcado Eu cheguei atrasado, pode pá Mas pior é você que esperou até agora pra apanhar Agora mano, você demora Eu vou fazendo minha rima, você sabe que era na hora Porque meu espírito, meu mano, aqui revigora Eu faço um segundo, vira 24 horas Um segundo, vira 24 horas Me explica como é que você fez isso agora Sem maldade, meu parça, na batida Eu faço meus dois versos, tá valendo sua vida Mas você acaba na rua Tá valendo a minha vida, só que você perdeu a sua Tá ligado, mano, porque eu falo criador Pra valer a minha vida, você tem que ser meu senhor Não sou senhor, mas você vai prender Porque o mestre mandou Você é um mestre que mandou Aqui você ranelou E o mestre tá mandando, hoje o Vasco matou Eu tô fazendo um freestyle, tô mandando a front line Ele fala de net, porque ele joga o Free Fire Eu entendi meu mano, porque agora você se engana Você é um mestre, eu sou de diamante, só da lama Porra de Free Fire Eu tô aqui na rua, eu tô fazendo um freestyle Você entendeu meu mano? Desacrata Não é Free Fire, mas hoje você toma capa Eu tô no capa retardado Eu vou fazendo hoje o meu verso improvisado Eu notei meu capacete e agora é sem base Já celeia minha moto, mas a próxima vai Ai, Polina, por ano de que começou? Barulho para quem gostou das imagens de basquete! Diferentemente. Barulho quem gostou das imagens de lojão! Basquete! Lohan! Lohan a zero, certo? Antes da gente começar, no próximo anjo eu vou pedir o quê, mano? Vamos deslocar para cá, porque a gente está vendo um espaço para cá, não sei porquê, mano! Pode ir, pode ir bastante, pode ir bastante! Aqui, vamos fazer a roda que gosta de DJ, certo? Pode ir mais, pode ir mais! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Levanta a mão, levanta a mão, levanta... Levanta a mão, levanta!! Ei! Ei! E é no beat de clube que o bagulho vai ferver Vai morrer ou vai matar? Nesse beat de clube você tem que desenrolar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Xeleste, caralho! Xeleste, caralho! Pum, bum, pum, pum! Já vejo como é que a voz gagalhar Minha caminhada você não vai parar Não posso gritar Ah, mas se cê mandou, manda uma rima, vai perder de tchulalá Que rima velha, cê vê que isso aí nem animou a plateia Cê falou que cê não ia tomar capa Mas pode pôr o capacete, porque agora vem pedrada Agora vem pedrada, ele mandou uma rima, batalha passada Coloca o capacete, tu esse é o nascente Já é a disposição, eu te enfrento sem colete Mas tô batindo no peito, meu parça você sabe Que aqui é desse jeito, cê entendeu meu truta, você fala Porque aqui é pico procurado, eu tô desviando nas balas Seu tio matou um cara, cê se fudeu porque meu tio matou um cara Eu vou te explicar, meu mano é um argumento Falando de Matrix, você tá preso no tempo Seu tio matou um cara, pode pá, então bota seu tio pra batalhar Meu mano, aqui é Sérgio, seu tio matou um cara E hoje eu matei o sobrinho dele E a diferença é que eu faço isso aqui para o Brasil Você vai me matar, isso geral ouviu Só que o meu tio, ele é de quebrada O seu tio, meu parceiro, faz cover do tio Phil Faz cover do tio Phil Porque o meu tio, ele tá a mais de mil Cê entendeu meu truta, eu já fico Eu que vou fazer cover do tio Phil Vou botar a borda e um preto rico Foi lindo, muito forte, meu tio Eu achei uma barbaridade Eu acho que deu o terceiro mal Eu também acho Quem começa? Aê, Lohan, comece o mesmo esquema Joga a mão pra cima em Zona Leste E aí, DJ Adelie? Tô, é bom, galera Vou aí Levanta a mão Bate esse cara na leste Bata esse cara na leste Bate 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 esse cara na leste Você é de caralho, você é de caralho Pum, 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 ra Já tô com esse bici de funk Cê sabe que hoje eu tô embrasadão E não adianta, porque na batalha Eu vou ter que arrancar seu coração Você tem que entender que eu é funk Já parei cortando a mão Não adianta, porque geração do YouTube Vai perder o bonde do tigrão Você é o bonde do tigrão Então quando passa a mão nas costas Cê a levanta o rabo, qualquer meu irmão Sem maldade, meu parça Você tá em São Paulo, aqui é mais de cem Aqui é a zona leste de São Paulo Tamboram o estalho, chancote também Mas você cravou Eu acho que você não continua improvisando Eu lembrei do havaiano Porque com uma ponte lá, nem cê vai sair ligando Eu vou ter que dar de curi Pedir seu longuim pra encontrar o seu talento Hora de gritar doente, eu tô do seu lado Sem maldade, agora é a prova que ele é retardado É havaiano, traição é traição E romance é romance Amor é amor E as suas rimas não tem punch Eu não tenho punch, mas ela é em campo Brasil Hoje eu tô na velocidade porque eu sou furaco dois mil Você tá querendo calar? Calar o grito dos irmãos? E sete gritos de filhos de polícia Puta liberdade de expressão Em algum momento eu falei que eu queria falar Em algum momento eu falei que eu queria ouvir a você rimar Você não tá rimando, você tá só se perguntando assim quando eu faço uma rima Fica assim, fica pensando Eu sou o funk e ele parado na esquina Eu tô parado na esquina Manda não a minha rima Que isso é de problema Realmente tô parado na esquina Porque eu sou o MC rouba a cena Mas você tem que entender Porque sua rima não é milagrosa Ai Anitta, você não manda rima Então faz para o seu showzinho da poderosa O meu show pode até ser das poderosas Porque as poderosas é a rima que eu mando As mais cabulosas Entendeu? E por gostar desse aqui eu tô com o meu fome Você é o MC rouba a cena Eu sou o MC que rouba o filme todo Vamo que damos certo pra não perder as primeiras Atenção na votação Barulho pra quem gostou das imagens de morrer Diferentemente Barulho pra quem gostou das imagens de basquete Aê família, muito barulho pro morrer